Bom dia a todas e a todos. Bem-vindos ao webinar Acessibilidade Digital. Esse evento de hoje é uma parceria entre o Centro de Apoio Cível, pessoa portadora com deficiência do Ministério Público e da Escola Superior do Ministério Público. Em um mundo cada vez mais digital e diverso, precisamos conhecer iniciativas e entender o nosso papel para tornar ambientes digitais mais acessíveis e inclusivos. Acessibilidade digital tem como principal objetivo facilitar e otimizar o acesso de pessoas com deficiência aos ambientes virtuais, eliminando barreiras encontradas na web. Nada mais do que a inclusão de uma série de recursos que visam melhorar a experiência para pessoas com deficiência ou limitações de navegação na internet, independentemente de suas capacidades motoras, visuais, auditivas e intelectuais. Todos, principalmente o Poder Público, têm a diferença de encontrar mecanismos para eliminar tais barreiras. E é missão do Ministério Público continuar cada vez mais se adaptando e rompendo barreiras, como também de cobrar de todos políticas inclusivas, principalmente na esfera digital. Portanto, o evento de hoje traz grande relevância institucional e social, de forma a provocar o debate e encontrar soluções. Inicialmente, eu gostaria de homenagear a doutora Susana Henrique Zagosta, que é promotora de justiça, secretária executiva de Política Cível e Tutela Coletiva e coordenadora do Centro de Apoio Cível e de Tutela Coletiva do Ministério Público de São Paulo, em razão de uma dificuldade de última hora, não pôde estar presente e aqui pediu para que deixasse um abraço a todos. Eu agradeço muito a Susana e o Centro de Apoio procurarem a escola para a realização desse evento. Gostaria de cumprimentar, desde logo, o nosso expositor, o Ronaldo Tenório, cujo currículo a doutora Milene Comployer, nossa promotora de justiça assessora, que fará mediação, irá ler o currículo. Eu apenas torno público aqui o cumprimento para esse jovem, que é um dos 35 jovens mais inovadores do mundo, e nós vamos entender o porquê logo em seguida. Também homenagear e agradecer muito os nossos intérpretes de Libras aqui presentes, o Felipe e o Daniel, bem como todos aqueles que se inscreveram para esse evento, os mais de mil inscritos. Tamanha é a relevância do tema que vai ser aqui discutido. E, por fim, cumprimentar toda essa maravilhosa equipe da nossa Escola Superior, que ajuda a tornar possível esse evento. Então, desde logo, passo a palavra à Milene Comployer, promotora de justiça assessora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Milene, com você. Obrigado. Obrigada, doutor Paulo. Muito bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de fazer uma saudação inicial muito rápida aos componentes daqui da mesa, porque acho que o mais interessante é ouvir o nosso expositor. Gostaria de iniciar meus cumprimentos ao doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, nosso querido diretor da Escola Superior do Ministério Público, com quem eu divido dia a dia e tenho a satisfação de ser sua assessora. Doutor Paulo Sérgio, é uma honra trabalhar com o senhor. Gostaria de cumprimentar, ainda que não presente, a doutora Suzana Henriquez da Costa, como bem o doutor Paulo Sérgio mencionou, o Centro de Apoio Operacional Civil de Tutela Coletiva é um grande parceiro na realização deste evento. Então, a doutora Suzana não pôde estar aqui conosco hoje, mas gostaria de deixar aqui também os meus cumprimentos a ela. Cumprimentar também o doutor Zenon, assessor da escola responsável pela organização deste evento. Como bem o doutor Paulo Sérgio mencionou, é até desnecessário falar sobre a importância do evento. Acho que o número de inscritos já é demonstrativo dessa importância. Cumprimentar o nosso querido expositor aqui presente. Recebeu uma nota, um prêmio absolutamente distintivo e representativo de todo o seu trabalho, de extrema importância. Então, receba também aqui os cumprimentos da nossa escola. É uma grande satisfação tê-lo conosco. Cumprimentar os nossos intérpretes de Libras e a nossa equipe da escola. Bom, sem maiores delongas, então, eu vou passar a palavra para o Ronaldo Tenório. Temos uma grande satisfação de tê-lo aqui. Ronaldo, o Ronaldo é CEO da Hand Talk. É o primeiro brasileiro eleito pelo MIT, o Massachusetts Institute of Technology, como um dos 35 jovens mais inovadores do mundo. É publicitário e fundador da Hand Talk, uma das startups mais premiadas do Brasil e que teve seu aplicativo eleito pela ONU como o melhor app social do mundo. Então, Ronaldo, muito obrigada aqui pela sua presença. Você está com a palavra. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês discutindo sobre um tema tão relevante para a sociedade. Eu vou contextualizar um pouco mais a minha história e como ela se une até com a acessibilidade digital para que a gente aborde muito mais sobre o tema, faça com que as pessoas entendam e dêem os seus primeiros passos e tenham ideias para dar os seus primeiros passos com relação à iniciativa de acessibilidade digital. Para que a gente torne um mundo muito mais diverso, mais inclusivo e reconheça as diferenças. Eu acho que esse é o ponto principal. Eu sempre tive esse desejo de deixar um legado para a sociedade de alguma forma. Não sabia muito bem como seria. Lá em 2008, quando eu era estudante de universidade, foi onde surgiu essa possibilidade de criar uma ideia para que resolvesse um problema gigantesco que existia, na época, uma barreira de comunicação entre surdos e ouvintes. E daí foi onde surgiu a ideia da Hand Talk. Na época, já tem um bom tempo, 14 anos, eu estava tentando entender sobre pessoas com deficiência. E eu comecei a conversar com pessoas, a entender as dores que elas sentiam. E eu percebi nessas conversas possibilidades e oportunidades da gente resolver esse problema. Eu brinco que eu não sabia qual era o tamanho da montanha que eu ia escalar. Era muito mais complexo do que eu imaginava. Mas eu conversando com pessoas surdas e aí elas me disseram que tinham dificuldades em comunicar com seus próprios pais. Eu não consigo me comunicar com meu pai porque ele só fala em português, eu só me comunico em língua de sinais e a gente não tem uma relação. E aquilo me intrigou. Teve vários casos não só de pais e filhos, mas de colegas de trabalho. Quando muitos surdos saíam de casa, iam para o hospital, por exemplo, eles morriam de medo de não conseguir passar a informação e das pessoas compreenderem aquilo que eles estão querendo dizer. A gente passa mais ou menos por isso quando nós viajamos para outro país. Então, às vezes, a gente vai para um outro país e aquele país se comunica com uma língua diferente da nossa. E a gente passa, muitas vezes, por uma aflição, por não conseguir passar a informação, não conseguir se comunicar, se relacionar com a outra pessoa. Porém, a gente passa por isso durante poucos dias da nossa vida, em outro país que não é o nosso. E, muitas vezes, pessoas surdas que sinalizam, que dependem da língua de sinais, elas vivem como estrangeiros no seu próprio país, onde nada ou pouca coisa está acessível para elas. E o fato é que, muitas vezes, também, os pais, quando têm filhos surdos, eles não estão preparados, né? Porque eles não imaginavam que nasceu um filho surdo. E eles começam a procurar recursos para lidar com a deficiência auditiva, né? Seja o implante coclear, seja a língua de sinais, mas, enfim, até conseguir ter uma comunicação plena com seu filho, já se passaram vários anos, né? E esses anos, em tese, são perdidos ali de comunicação. E sentindo muito essa dor do próximo, eu não tinha ninguém na família com deficiência auditiva, mas, empreendendo, você tem a possibilidade de resolver problemas gigantescos e contar com muita gente boa para essa solução. E aí, foi quando surgiu a ideia de criar um aplicativo que pudesse fazer traduções para a língua de sinais, automaticamente, através de dois simpáticos tradutores virtuais, né? Que o Hugo, aqui, é um deles, aqui que estou mostrando na tela para vocês, e a Maya. E eles, basicamente, são meio que como se fosse o Google Tradutor para a Língua de Sinais, né? Então, você vai lá, digita algo, fala, e o aplicativo traduz automaticamente para surdos ou ouvintes terem esse conhecimento. Além disso, surgiu também uma outra iniciativa nossa, que é um plugin para sites, onde a gente consegue tornar esses sites acessíveis para que pessoas surdas sinalizadas consigam compreender melhor aquele conteúdo na web. Visto que, como boa parte dos surdos sinalizados não compreendem o português, que isso é até uma informação nova para muita gente, eles dependem exclusivamente da Língua de Sinais para obter informação na web, e a web está praticamente offline. online para eles. Então, muitos surdos que são sinalizados, eles, a gente, normalmente, ouvinte, aprende a ler e escrever pela fonética, e muitos surdos desenvolvem primeiro Língua de Sinais do que a língua escrita, e a Língua de Sinais passa a ser, muitas vezes, também a primeira língua, e, algumas vezes, a única também. Por esse motivo, eu senti que eu tinha um dever ético e moral de deixar também um legado na sociedade. Eu falo também que a gente, geralmente, se movimenta, ou muda, ou cria algo por dois motivos, ou pelo amor, pela dor. E, naquele momento, eu tive esse sentimento de empatia, foi pelo lado do amor também, mas senti a dor deles. E, aí, eu quero desmistificar um ponto também aqui que a gente, geralmente, fala, que não necessariamente a acessibilidade está ligada à pessoa com deficiência. A acessibilidade é para todas as pessoas. Quando você tem um ambiente mais acessível, você consegue ser mais amplo para qualquer pessoa. vou dar um exemplo aqui, super simples, tá? É a maçaneta de porta. Estou indo para o mundo offline aqui, né? Para depois a gente ir para o digital de novo. Na maçaneta de porta, tem aquela de alavanca e tem aquela redonda, né? Então, quando eu chego na minha casa, com a minha filha no braço, com compras na mão, eu não consigo abrir a maçaneta de circular. porque ela não está acessível para mim naquele momento. Então, naquele momento, faltou acessibilidade para mim que não necessariamente tenho deficiência. Se ela fosse de alavanca, eu, com o cotovelo, conseguiria abrir. Então, quando você vai para o mundo digital, essas barreiras são gigantescas, porém, são invisíveis, muitas vezes, para quem não tem deficiência. Então, essa prova da alavanca é uma forma de a gente entender que aquela alavanca daquele jeito não era feita só para a pessoa com deficiência, que não tinham dedos das mãos, por exemplo. Mas também, para aquele momento, eu, o ambiente ficou deficiente para mim, né? Então, muitas vezes, a questão é do ambiente, dos locais. E quando a gente vai para o ambiente web, o que acontece é que nos sites, eles têm todo um código por trás e toda aquela estrutura que faz com que aquilo seja mais ou menos acessível para as pessoas. E, para quem não tem deficiência, muitas vezes, a gente não enxerga essas barreiras. Então, muitos sites têm um dado do Movimento Web para Todos, de uma pesquisa que eles fizeram recentemente, que mostra que menos de 1% dos sites no Brasil passaram nas validações de acessibilidade e que são considerados acessíveis para as pessoas. Então, menos de 1%. É um dado bem assustador. Mas também, eu entendo que acessibilidade ainda é um tema novo. Não deveria, mas ainda é um tema novo em que as pessoas ainda não sabem por onde começar. E eu acho que essa iniciativa nossa aqui é uma excelente oportunidade das pessoas entenderem por onde elas podem começar. E aí, eu vou dar uma série de exemplos onde cada pessoa pode dar o seu primeiro passo. Voltando aqui para a Hand Talk, quando nós lançamos essa ferramenta de acessibilidade para pessoas surdas sinalizadas, a minha impressão é que ela seria utilizada única e exclusivamente por surdos, mas, para minha surpresa, o próprio aplicativo, mais de 70% dos usuários, dos mais de 5 milhões de usuários que o aplicativo tem, são ouvintes que estão aprendendo os primeiros sinais com o aplicativo. E, através desse aprendizado, desse primeiro contato com a língua de sinais, essas pessoas podem compreender muito mais sobre esse universo e se comunicar com uma pessoa surda onde quer que ela esteja em determinado ambiente e quebrar, ajudar a quebrar essa barreira de comunicação que não deve apenas ser quebrada pelo lado das pessoas surdas que já lutam por acessibilidade há muito tempo. Não só das pessoas surdas, mas qualquer pessoa com deficiência. Então, nós precisamos falar de acessibilidade para pessoas sem deficiência, porque ali é onde está a maior parte da barreira que precisa ser quebrada, os mitos que precisam ser destruídos. e já existem exigências legais para que tenham acessibilidade no ambiente web, por exemplo. Existe a lei de Libras, onde reconheceu a Libras como língua lá em 2002, apenas 20 anos, então tem pouquíssimo tempo que a Libras foi reconhecida como língua e de lá para cá algumas leis foram criadas e a mais relevante delas seja a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que entrou em vigor, se não me engano, em 2016. E tem um artigo 63 que ele fala que a acessibilidade deve ter acessibilidade nos sites de empresas brasileiras ou empresas estrangeiras que estão presentes no Brasil, de acordo com os padrões internacionais de acessibilidade. A W3C tem um trabalho fantástico, eles têm o WCAG que é como se fossem diretrizes para que vocês comecem a entender como os ambientes digitais podem ser construídos de uma forma mais acessível. E voltando para o mundo offline aqui também para fazer uma outra comparação, acessibilidade não pode ser pensada no final, como uma receita de comida que a gente coloca uma pitadinha, um tempero ali e diz assim, essa aqui é a pitada da acessibilidade. Porque o ambiente, quando ele não é pensado para ser acessível desde o dia zero, fica muito mais difícil de implementar acessibilidade depois, e dá muito mais trabalho também. Comparando ali com o mundo offline, que eu quis fazer essa comparação, é como se você tivesse um prédio que foi construído sem escadas, desculpa, sem rampas, só com escadas. E daí, no final da construção do prédio, o engenheiro fala, esqueci as rampas, agora a gente vai ter que colocar rampa ali, porque pensei agora em acessibilidade, e aí imaginem o tamanho da destruição que vai ser para encontrar lugares onde quebrar e onde construir rampas para que o ambiente seja acessível. Dá muito mais trabalho, porque foi pensado no final. Se essa acessibilidade fosse pensada no projeto, seria muito mais simples, menos custoso, menos dor de cabeça. Então, o problema é que existem muitos prédios velhos de épocas em que não se pensavam em acessibilidade. No ambiente web é a mesma coisa. Existe muito ambiente que foi construído em que não tinham acessibilidade em mente. E aí fica muito mais difícil para você fazer toda essa reforma digital. E o que eu encorajo as pessoas é para que nos projetos que estão sendo iniciados agora, a partir de agora, a gente coloque acessibilidade na conta, no projeto, para que nós consigamos dar esses primeiros passos. Vamos errar muito. A gente vai errar com relação à acessibilidade e vão ter diretrizes melhores para poder implementar, mas o primeiro passo é o mais importante, que é sair do zero para o um. E é ali que a gente vai aprendendo sobre esse universo e sendo cada vez mais amplo e mais acessível, porque há uma diversidade imensa entre pessoas com deficiência que, de alguma forma, necessitam de algum recurso específico. Então, essa comparação do prédio também faz a gente ter uma noção, ser mais tangível quando eu vou para o offline. E aí, voltando para o mundo digital, há muitas e muitas práticas que podem ser feitas para poder dar os seus primeiros passos. Por exemplo, existem ações que vocês podem fazer no ambiente de vocês de simples contraste. Tem vários sites que medem contraste de tela para ver o que é que se adapta melhor para a pessoa com algum tipo de deficiência visual, porque contrastes muito fortes atrapalham demais a experiência do usuário. Por exemplo, eu tenho daltonismo, então, algumas cores são difíceis para que eu possa compreender se elas estiverem sobrepostas. Então, onde recorrer? Sites que trabalham com combinação de cores e melhores contrastes para a pessoa com deficiência visual. Além disso, para pessoas com deficiência visual, o site, principalmente cegas, existem os leitores de tela, que são softwares, que, por exemplo, nos smartphones já vêm embarcados ali, para que essas pessoas consigam navegar por sites, por aplicativos, e daí, o código do site tem que ser construído de uma forma para que esses leitores de tela consigam reconhecer tudo que está lá informado. E aí, tem boas práticas a se seguir na WCAG, que é onde tem as diretrizes da acessibilidade digital. Por exemplo, existe o famoso para cego ver, que a gente publica nas redes sociais. Por que a gente faz isso? Porque, muitas vezes, a fotografia que está lá não consegue ser interpretada pelos leitores de tela. Então, quando eu coloco o para cego ver, eu faço uma descrição alternativa daquela imagem para que pessoas cegas consigam compreender aquela foto que está lá e o que tem ali. E, muitas vezes, dentro daquela imagem tem texto. Então, se eu coloco para cego ver, eu consigo transcrever aquele texto para que os leitores de tela consigam ler e passar a informação de forma mais plena. Outra dica que eu dou para vocês é para pessoas com deficiência auditiva, por exemplo. Existe uma diversidade imensa, tem pessoas com deficiência auditiva que são oralizadas, tem pessoas que conseguem também ler conteúdos em português e tem pessoas que são sinalizadas em Libras e que talvez muitas delas também só se comuniquem em Libras. Então, eu tenho dois recursos ali super importantes. Primeiro, a presença de intérpretes. Hoje, a gente tem aqui no evento a presença de intérpretes que eu agradeço bastante. É uma iniciativa que precisa ser sempre replicada, porque a gente consegue passar a informação para o máximo de pessoas possível, reconhecendo e respeitando as suas diferenças. Então, a presença de tradutores e intérpretes é importantíssima, seja em um ambiente como esse que a gente está falando aqui e no ambiente web para sites, a gente tem um plugin lá da Rintalk que eu falei para vocês, que é uma janelinha de acessibilidade, você clica, abre ali o Hugo ou a Maya e ele traduz o conteúdo do site automaticamente. E para vídeos também, é altamente recomendado o uso de legendas. Então, legendas não são só importantes para pessoas com deficiência auditiva, mas também para as pessoas que estão assistindo os vídeos no mudo. Existe um estudo do Facebook que mais de 80% dos vídeos que são publicados na web, nas redes sociais, eles são assistidos sem áudio. Então, muitas vezes, quem daqui que está assistindo já ficou assistindo ali os vídeos na sua rede social sem o áudio ativado. Muitas vezes, até o recurso por padrão vem desativado o áudio. E a legenda é o que faz você conseguir compreender melhor e, inclusive, se engajar mais com aquele conteúdo. Porque, por mais que tenha também o áudio, a legenda é um reforço de comunicação que faz com que o engajamento das pessoas seja maior. Então, esse é um ponto super importante e uma das várias e várias dicas que vocês podem colocar. Existem aplicativos hoje que você pode baixar gratuitamente que eles legendam esses os vídeos que vocês publicam na rede social. Então, você pode baixar lá e eles reconhecem automaticamente a sua voz. Você pode corrigir uma palavra ou outra, mas aí você já consegue implementar dentro do seu vídeo em poucos segundos. Então, é super fácil, super simples de implementar. E a maioria desses recursos que eu falei para vocês aqui são gratuitos. A maioria desses recursos vocês podem começar sem gastar. Então, isso é que é interessante. muitas vezes o mito é que a acessibilidade vai dar trabalho e vai custar caro. O vai dar trabalho eu elimino esse vai dar trabalho quando a gente consegue pensar em acessibilidade desde o dia zero. Então, a gente consegue fazer com que ela dê muito menos trabalho para a gente. e o caso de custa caro a gente pode iniciar com ações que são gratuitas, por exemplo. E aí vocês já começam a entender esse mundo de acessibilidade e compreender cada vez mais para poder atrair um público que não necessariamente conseguia ter acesso à sua informação e que precisava ter acesso muitas vezes por lei tem direito a ter esse acesso à informação e à comunicação. Então, esses são alguns dos exemplos. Eu vou passar um link aqui do blog da HandTalk onde a gente dá muitas dicas sobre acessibilidade digital para onde começar. A turma aqui do MP vai conseguir compartilhar com vocês esse link aqui e aí vocês conseguem entender melhor todo o conteúdo sobre acessibilidade digital. voltando aqui para a HandTalk a minha trajetória como empreendedor social que trabalha com acessibilidade hoje somos quase 90 pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo o aplicativo desde 2020 foi lançado também em ASL que é a língua americana de sinais muitos de vocês podem se perguntar mas a língua de sinais não é global não cada país tem a sua língua de sinais então imagina o tamanho do desafio de levar acessibilidade para todos eles são mais de 200 línguas de sinais no mundo começamos pelo Brasil com uma ferramenta super inovadora e pioneira no mundo e hoje a gente também está nos Estados Unidos e hoje cerca de 30% dos usuários do nosso aplicativo já são usuários de língua americana de sinais nosso objetivo como uma organização brasileira é espalhar impacto no mundo assim como a gente vem fazendo aqui no Brasil temos várias e várias histórias para contar vou reservar algumas delas aqui para contar para vocês sobre a profundidade desse impacto e com isso é bom para todo mundo uma vez certa vez eu estava fui palestrar em São Paulo e eu estava num hotel esperando o elevador e quando eu estava esperando chegou uma camareira e ia usar o mesmo elevador que eu o elevador chegou e eu simplesmente falei para ela para ela poder ir primeiro ela ela disse que não que eu que eu fosse primeiro só que aí eu percebi que ela era surda porque ela sinalizou aquilo né apontando para o elevador e ao perceber que ela era surda eu dei um oi para ela nos sinais aqui isso aqui é um oi isso aqui é um i né então oi é isso aqui e eu falei bom dia tudo bom e ela ficou assim olhando para mim com a cara de alegria assim como se dissesse como assim você se comunica em língua de sinais e aí a gente foi se falando começamos a conversar eu falei que trabalhava com acessibilidade e ela ficou encantada ali com a ideia do aplicativo e tal e ela já conhecia inclusive mas ainda não tinha usado e e o elevador nessa conversa chegou umas três vezes e voltou e a gente continuou conversando mas ela falou para mim algo que até hoje eu guardo assim que ela disse olha sabe quanto tempo tem que eu não converso com ninguém duas semanas eu vou para casa moro sozinha volto para cá faço meu trabalho de camareira e só dou um oi quando eu chego um oi quando eu vou embora ali e tem duas semanas que eu não bato um papo com ninguém e e aquilo me deixou muito intrigado porque eu pensei muito naquela questão que eu falei para vocês que muitas pessoas vivem como estrangeiro no seu próprio país por conta da barreira de comunicação né e a iniciativa da Retalk ou qualquer outra iniciativa de acessibilidade digital que venha a causar impacto real na vida das pessoas elas não são simplesmente tradutores ou ferramentas tecnológicas elas são recursos que fazem as pessoas se aproximarem através da tecnologia pais e mães e filhos se comunicarem melhor né e colegas de trabalho né teve até um caso engraçado de uma pessoa que mandou uma mensagem para a gente dizendo que tinha acabado de vender um galeto porque usou a Retalk encontrou uma pessoa surda e vendeu um galeto recentemente a gente fez uma pesquisa com usuários do aplicativo recebemos centenas de mensagens né de histórias que eles contaram e nessas histórias boa parte dessas histórias são de pais que tem filhos surdos que estão aflitos para poder se comunicar então cada vez mais é no mundo caminhando para um capitalismo muito mais consciente né em que ESG é um tema da moda né ESG é uma sigla americana que basicamente traduz meio ambiente social e governança são boas práticas para que as empresas tenham relações melhores com outros indivíduos e com o planeta é graças a esse essa onda que vem chegando no Brasil a gente consegue ter organizações e pessoas que estão tendo um carinho maior a olhar para isso e eu queria também destacar uma coisa importantíssima aqui para vocês é que acessibilidade não é filantropia é oportunidade uma vez que uma organização ela consegue ter o seu ambiente acessível inclusivo ela impacta não só as pessoas com deficiência mas que está ao redor delas seus pais e suas mães os seus primos filhos irmãos aquelas pessoas passam a olhar aquela entidade aquela organização como uma marca que se preocupa muito mais com alguém que ela ama e quando ela precisar escolher uma entidade para poder comprar um serviço enfim um produto ela provavelmente vai escolher aquela que está mais próxima da relação com pessoas que ela gosta também então de acordo com o censo 2010 do IBGE havia naquele momento 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência imagine que uma a cada quatro pessoas no Brasil tenha algum tipo de deficiência as pessoas que tem mais de 60 anos de idade elas elas tem a expectativa a possibilidade de desenvolver alguma deficiência isso é natural do ser humano e eu tenho um público gigantesco hoje e amanhã com o envelhecimento da população mais pessoas terão deficiência se você não está preparando esse ambiente web ou offline como eu gosto de falar também para ter acessibilidade para o outro prepare para você alguns anos à frente porque muito provavelmente a maioria de nós aqui teremos algum tipo de deficiência até o final da vida então acessibilidade não é pensar no agora no outro ou só em pessoas com deficiência é pensar na gente amanhã também e uma vez que essas organizações elas se elas se posicionam nesse lugar de ok reconheço que o mundo é muito diverso e quero estou criando soluções e boas práticas de acessibilidade aqui acessibilidade ela é uma jornada que ela começa e nunca necessariamente vai ter um fim ela não é uma receita de bolo que você coloca e pronto e nunca mais vai precisar colocar ela precisa fazer parte da cultura de qualquer organização e para fazer parte da cultura de qualquer organização é necessário ter pessoas com deficiência dentro das organizações porque quando eu tenho pessoas com deficiência desenvolvendo produtos e soluções eles vão ser pensados de forma muito melhor para outras pessoas com deficiência também né então porque muitas vezes a gente coloca as pessoas com deficiência como simplesmente a consumidora ou simplesmente a pessoa que está assistindo aqui a nossa apresentação mas a gente precisa colocar também elas em cima do palco na frente das organizações na criação de soluções e produtos uma vez que a gente consegue integrar a gente vai tentar construir um mundo muito melhor e mais acessível inclusive para pessoas com deficiência então eu estou chegando ao fim aqui da minha fala vocês alguns já devem ter feito algumas perguntas eu vou depois ir respondendo algumas perguntas para vocês deixar vocês bem à vontade para isso mas eu queria deixar isso muito claro assim que a acessibilidade ela é uma jornada e que esse primeiro passo pode ser dado agora né seja pelo amor ou pela dor como eu falei para vocês seja pela exigência da lei ali que está cobrando o Ministério Público também recebe muitas pessoas com deficiência que estão lá exigindo seus direitos e o mais legal é que eles agora estão reconhecendo que isso é um direito né porque muitas vezes eles nem sabiam disso e a gente está passando por uma evolução da humanidade em que demorou para chegar mas hoje a gente consegue reconhecer essas diferenças e agora é a hora de começar a ter mais ações para construir um ambiente digital cada vez mais acessível inclusive jóia eu quero agradecer aqui em língua de sinais isso aqui é muito obrigado tá e estou aqui à disposição para a gente bater um papo responder algumas perguntas Ronaldo fantástica essa exposição eu estou aqui curtindo gostei muito da sua fala muito obrigada pela sua contribuição seus exemplos assim são fantásticos consistentes muito cidadicos fazem a gente colocar no lugar do outro e é só com essa empatia de se colocar no lugar do outro tentar imaginar as dificuldades do outro que a gente consegue realmente dar um passo para estender a mão compreender tentar ajudar e dar um passo ainda minimização desse tipo de coisa que você mencionou tão bem realmente que foi produtivo nós estamos recebendo aqui vários elogios nosso chat vou ler apenas alguns deles então o Cláudio Fernanda aqui para esse tema separado parabéns para essa escolha excelente dia para todos a Rita Manzoli também quando encontro jovens tão preocupados com o ser humano eu sinto minhas esperanças de um mundo melhor mais humano parabéns a escola e a todos responsáveis por esses eventos não necessitarem eu até queria emendar para você uma pergunta na parte do comentário da Rita mas aí a revolucionária da Ana achei que esse projeto maravilhoso nossa você abriu nossos olhos obrigada o que eu queria te perguntar eu queria que você comentasse um pouquinho um pouquinho mais sobre essa sua trajetória desse empreendedorismo né esses dias eu assisti uma palestra com o Leandro Matos ele começou a trajetória trabalhando com neuromarketing né então ele envolveu um sistema capaz de modificar como atingir como que o marketing poderia atingir mais pessoas na internet só trabalhar com esse que está presente da neurociência mas voltada para o marketing e aí ele falou que um dia a sócia dele sentou do lado dele e falou assim Leandro vamos ter um propósito maior alguma coisa mais nobre né não que o consumo não seja não que o lucro não seja mas agora que a gente já está numa uma boa linha ali vamos tentar dar um sentido maior um propósito maior daquele daquelas ferramentas que ele estava fazendo o tempo né e aí eles partiam para ele falou o que a gente pode fazer sabe enquanto rolar uma ferramenta para tentar identificar o autismo pela leitura ali da movimentação dos problemas que nós temos efetivamente a identificação do autismo que eu acho que demora bastante e eu queria se pudesse explanar um pouquinho mais dessa eu sei que você já deu uma pincelada mas da sua trajetória aí para ter esse olhar também né não a questão do lucro mas o que é isso como que foi essa sua vontade de fazer algo para as pessoas de ter seu objetivo mais nobre e não só ficar voltado para dentro mais conseguir aí ativar algo que deve ser definitivamente a pessoa parabéns obrigado excelente pergunta e é papo para a gente passar mais uma hora aqui conversando mas eu vou tentar resumir eu acho que na minha carreira ali empreendendo e enfim eu acho que foram feitas de vários pontos sabe assim foram vários pontos que foram se somando ao longo da trajetória não foi simplesmente um um caso que aconteceu e de repente a ideia abrotou do nada eu acho que até o surgimento da ideia lá em 2008 é foi quando eu eu juntei tudo aquilo que eu gostava de fazer tem uma metodologia chamada ikigai que é uma metodologia japonesa é uma mandala que você vai criando com coisas que você gosta de fazer é é muito legal cada um de vocês vocês podem fazer o ikigai de vocês é é chamado ikai gai é coloquei aqui para compartilharem e aí é eu meio que fiz o meu inconscientemente fui juntando aquelas coisas que eu gostava e que eram boas para o planeta para o mundo para as pessoas é a ideia ficou quatro anos guardada né então até que em 2012 eu resolvi colocar em prática junto com dois sócios é inscrever no desafio de startups inovação a gente não sabia muito bem o que era isso mas a gente estava lá disposto a lançar a nossa ideia é e fazer as pessoas entenderem e para nossa surpresa a gente foi extremamente bem reconhecido né assim é a gente nasceu em Maceió onde é a base principal hoje é e a gente começou a viajar o Brasil e o mundo recebendo prêmios é no Rio de Janeiro depois a gente foi para Abu Dhabi nos Emirados Árabes ganhamos um prêmio de melhor aplicativo social do mundo pela ONU mais de 15 mil aplicativos inscritos e ali a gente percebeu que a Renetalk tinha potencial para impactar muito mais do que a gente estava imaginando eu tinha uma outra empresa vendia outra empresa para me dedicar 100% a Renetalk porque eu eu enxerguei um propósito muito mais forte ali e aquilo que fazia com que eu percebesse o legado que eu estava deixando no mundo então não tem coisa melhor do que isso você receber depoimento dessas pessoas que através da tecnologia você está impactando a vida delas muitas vezes essas pessoas não vão nem chegar a conhecer pessoalmente mas a gente está fazendo a diferença na vida dela e da família dela então isso para mim é o que me fez optar por fazer isso para o resto da minha vida e hoje a gente está há 10 anos já nessa caminhada é uma caminhada árdua porque no começo as pessoas sempre achavam que a acessibilidade é uma coisa boazinha para o outro então vamos fazer aqui uma parceria e tal e até as organizações enxergarem a acessibilidade como oportunidade como estratégia a acessibilidade tem que estar em estratégia também das organizações demorou um pouco mas aí eles começaram a perceber e hoje já tem mais de 800 quase 900 organizações que já tem seus sites acessíveis como a RENTALK imagine o impacto que isso está gerando a gente chegou a marca agora de 50 bilhões de palavras traduzidas é muita coisa é um número gigantesco que às vezes não tem noção do impacto que está sendo causado a RENTALK já impactou mais de 20 milhões de pessoas aqui no Brasil e nos Estados Unidos então através disso que aí eu percebo que a jornada empreendedora valeu super a pena obviamente que como qualquer empreendimento aqui no Brasil não é um país fácil de se empreender a altos e baixos mas a gente conseguiu trilhar uma jornada de conscientização acima de tudo e eu vou emendar já com uma coisa legal que a gente tem uma missão educacional também aqui na RENTALK por isso que eu compartilhei o link do blog que tem muitos artigos legais nós promovemos um evento no mês de agosto esse ano vai ser dia 8 de agosto de 8 a 11 que é o link festival digital de acessibilidade eu vou passar aqui o link para vocês linkfestival.me e aí nesses dias nesses quatro dias a gente compartilha muitos conteúdos sobre acessibilidade digital não só de pessoas aqui no Brasil mas também as referências globais e acessibilidade a gente traz para conversar com a gente essa vai ser a quinta edição então através disso também eu concretizei a minha missão educativa ali dizer assim tudo bem eu tenho dois tipos de impacto o impacto que eu causo ali com a ferramenta e o impacto que eu passo com a informação e de alguma forma as pessoas vão ser impactadas e vão criar alguma ação para que a gente seja mais inclusivo então essa é a missão que eu descobri ao longo da minha vida é empreendendo com a Red Talk que maravilha muito bacana tem um comentário aqui da Kátia Anjos ótima palestra sei muito bem as dificuldades que um deficiente te passa há quatro anos minha mãe teve as duas pernas amputadas e sentimos a dificuldade para ela passar por consultas num hospital público Poliana Ribeiro as instituições deveriam fazer parcerias com esses aplicativos a Cidinha Ferreira excelente explanação linguagem muito acessível para todos brilhante trabalho Kátia Anjos muitos não tem suportes para deficientes tanto na estrutura como atendentes é continuação do primeiro comentário dela em relação a mãe que teve as duas pernas amputadas e outro comentário a acessibilidade tem que ser para todos além disso a população de idosos e deficientes está aumentando consideravelmente no Brasil e no mundo como você mesmo mencionou né Ronaldo comentário da Rosana também não sei se já existe seria maravilhoso oferecer linguagem de sinais na grade curricular nas escolas desde a pré-escola tem você sabe Ronaldo se tem alguma iniciativa nesse sentido já existem algumas iniciativas estaduais municipais para inserção da Libras nas grades não sei se já começa da pré-escola mas em universidades isso é mais comum nas universidades a Libras é uma cadeira ali algumas vezes obrigatória outras vezes optativa para que as pessoas aprendam língua inclusive muitos usuários do aplicativo recorrem a ele por conta que estão estudando Libras na faculdade mas com certeza a gente está numa luta ali para que a Libras ela não só ela já foi reconhecida como língua mas ela seja oficializada como língua oficial do Brasil existe um projeto de lei para isso e a gente uma vez que consiga essa vitória eu acho que mais políticas públicas podem ser implementadas para o ensino de língua de sinais cada vez mais cedo para a sociedade o caso que abrindo parênteses no caso que foi comentado de uma pessoa que está assistindo que teve a mãe com as pernas amputadas eu queria dar um outro exemplo voltando para offline também fazendo essa transição do online e offline que é a das rampas muitas vezes eu vi uma frase muito interessante que rampas podem ser muros para quem tem para quem é cadeirante e a rampa ela ela não é só acessível para quem é cadeirante mas se você tiver com um carrinho de feira ou tiver com a mala ou tiver com um carrinho de bebê você também é usuário desse recurso de acessibilidade então naquele momento o ambiente pode estar inacessível para a gente então por isso é tão importante a gente ter isso em mente que a acessibilidade é boa para todos você sabe Ronaldo que eu fui coordenadora do CAEX que é o nosso centro de perícias do Ministério Público e dentre diversos profissionais lá da área médicos contadores administradores economistas engenheiros nós tínhamos um arquiteto o Arnaldo talvez ele esteja até assistindo que ele era especialista é ainda ultra especialista na questão de acessibilidade então ele dominava muito essa questão e às vezes eu até perguntava para ele nossa Arnaldo mas essa inclinação aqui que você mencionou faz tanta diferença assim e ele aí ele me pontuou o quanto isso fazia diferença nessa questão efetiva das barreiras e em uma determinada oportunidade nós o CAEX os nossos técnicos nós estivemos no CREA aqui em São Paulo e fizemos uma vivência uma vivência na qual nós estávamos em um auditório e algumas pessoas ali do público que não tinham deficiência sentaram em uma cadeira de rodas e foram desafiadas ali a subir uma rampa dentro da inclinação correta e depois uma rampa um pouquinho fora da inclinação ali permitida para ver o nível de dificuldade que isso acrescentava às vezes a gente leigo tem a impressão de que um pouquinho lá às vezes cinco graus três graus você vai fazer diferença na movimentação daquela pessoa nossa faz muita diferença para quem já tem aquele obstáculo quem está enfrentando aquele dia a dia é assim uma diferença absurda então é algo que eu efetivamente recomendo para quem um dia tiver oportunidade de fazer essa vivência esse tipo de vivência realmente isso muda completamente a nossa visão aquela questão que você mencionou de se colocar no lugar do outro de sentir efetivamente o que o outro está sentindo que você também expôs Ronaldo mais alguns alguns comentários aqui perguntas é a pergunta da Angela Paletsky pergunta a respeito do treinamento do servidor público né o que você pensa a respeito do treinamento do servidor público em relação às pessoas com deficiência se você puder dar uma pinceladinha aí nisso tá eu acho que o mesmo conhecimento que a gente precisa passar como cidadão independente da nossa função de carreira eu acho que ele precisa ser feito para todo mundo né o servidor público ele tem essa missão de servir a sociedade né e ainda mais a responsabilidade de entender um pouco mais sobre essa diversidade que há na na sociedade e eu acho que não tem nenhum problema de você dizer que não sabe ou que você precisa aprender ou você recebe uma pessoa que por exemplo é usuária de língua de sinais eu já vi casos de pessoas dizerem que não estão ah o gerente não tá aqui no banco porque ele tinha receio de atender alguém com língua de sinais simplesmente porque ele não se comunicava então existem inúmeros recursos que você podem vocês podem buscar e cara assim compreensão sabe chegar para a pessoa e dizer olha peraí eu vou entender qual é a melhor forma de me relacionar de comunicar com você de lhe atender ah tá tendo um problema aqui também arquitetônico peraí vamos ver qual é a melhor forma de resolver coletar esse feedback né porque é para não passar por esse mesmo problema novamente e se preparar melhor para um próximo atendimento por exemplo seja digital seja presencial então eu acho que assim o maior problema que eu percebo que pessoas com deficiência se sentem mais tristes e até raivosas por não estar sendo cumprido a lei é pelo fato também do descaso que algumas pessoas fazem com relação à acessibilidade então se você se mostra empático e disposto a colaborar ajudar e diz assim peraí eu quero entender melhor o que é que eu preciso fazer para você ter a melhor experiência então hoje tem um nome que está muito na moda que é UX User Experience experiência do usuário e acessibilidade é uma pitada fundamental ali para que a experiência do usuário seja cada vez melhor então é isso é entender que nem todo mundo vai estar por dentro de tudo a gente não vai saber necessariamente não é especialista para lidar com isso mas a gente se colocar à disposição aprender e numa próxima vez implementar mais recursos é isso que eu acho que dá para ser feito e não esperar o problema acontecer para a gente poder buscar conhecimento sobre o tema eu acho que se a gente se antecipar ao problema a gente vai estar muito mais preparado para quando ele vier perfeito é uma pergunta aqui da Rosana Curachique Ronaldo hoje estudo direito como você entende que posso trazer essa visão para o acesso à justiça tem alguma dica e alguns outros elogios aqui enquanto você vai pensando eu vou lendo da Valéria Serrano Ronaldo entrei na página da Hand Talk parabéns pelo lindo trabalho já estou aprendendo só de navegar pela página realmente parabéns e Ronaldo e da Cristiane Albieri a hashtag para cego ver é realmente algo simples mas bem importante porque é frustrante assistir a um vídeo só com sons e imagens para mim como deficiente visual os surdos também vivem esse silêncio bom então Ronaldo se você puder comentar um pouquinho sobre a a questão da Rosana como que ela pode de repente trazer essa essa visão para o acesso à justiça você tem alguma dica acho que também tem um pouquinho a ver com aquela questão que você falou do funcionário público do servidor público né se você puder comentar a gente agradece boa é sobre a primeira pergunta eu eu acredito que a justiça ela tem uma missão ainda mais tem que ter uma missão ainda mais forte com acessibilidade porque todos precisam dela e e a gente inclusive tem um site chamado amigodosurdo.com vou até compartilhar o link com vocês também que ele lista sites acessíveis com a nossa ferramenta e muitos deles estão ligados à justiça também é para que pessoas surdas sinalizadas consigam obter mais informação é por lá é precisa haver no ambiente digital uma conscientização cada vez maior não só no 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 sites relacionados à justiça mas todos os sites eu falei para vocês que menos de 1% dos sites no Brasil são considerados acessíveis então muitos sites de justiça também estão inacessíveis tem que haver um processo de reformulação e melhorias para o atendimento presencial já há alguns recursos o intérprete de libras por exemplo para pessoas com deficiência auditiva que são se comunicam em língua de sinais já existem e há mais ainda há escassez porque ainda há burocracias para contratações falta de entendimento mas se você necessita de algum recurso como usuário por exemplo você vai solicitar antes aquele recurso ou certificar se já já possui a transcrição também de de vários 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 conteúdos lá presenciais também são feitos então eu acho que a gente tem muito material lá no site também no blog da Hand Talk que fala sobre acessibilidade no ambiente digital e no ambiente offline então acho que de lá dá para puxar algum conteúdo a outra pergunta a outra acho que talvez não foi a pergunta mas foi o depoimento de uma pessoa que é deficiência auditiva existe uma uma iniciativa se não me engano fala é uma iniciativa ao redor das legendas para sair para filmes brasileiros porque a gente está acostumado a a sempre ter o filme legendado quando ele é estrangeiro né então a gente ah não quero assistir dublado ou legendado mas quando o filme é brasileiro e não tem a legenda como é que pessoas surdas que são alfabetizadas que vão é estão assistindo lá vão conseguir compreender né então a legenda ajuda muito e aí essa iniciativa né que consegui que foi feita há muitos anos inclusive com atores é para promover a a o uso de legenda nos filmes brasileiros ela ganhou força e hoje vários filmes não só tem a legenda mas também tem a descrição alternativa audiodescrição do que está acontecendo também é no ambiente então eles estão começando a inserir vários recursos de acessibilidade a própria se não me engano Netflix agora é anunciou que ia trabalhar mais forte na com audiodescrição é para que pessoas cegas também pudessem ter é uma experiência aquilo que eu falei de experiência do usuário melhor ali assistindo aquele filme bacana bacana é temos uma pergunta aqui da da Mazé assistente social do GVID é Mazé um abraço viu para você prazer ter lá aqui assistindo nosso evento é qual é a frase completa que está na camiseta que o palestrante está usando inclusão é chamar para jogar junto olha que bacana então Mazé satisfeita aí a sua curiosidade e muito bacana viu Ronaldo ver você efetivamente vestindo essa camisa fantástico é não só aí na no corpo como na prática é jogando junto o tempo todo é acho que a gente se entrevistou uma manhã extremamente proveitosa foi uma delícia aqui conversar contigo é todo mundo aqui vários elogios aqui no site teu trabalho realmente é fantástico você se coloca no lugar das pessoas as suas referências aqui é vou pedir para a Aline compartilhar lá no nosso chat do YouTube depois Aline por gentileza equipe da escola que colocar lá tô louca para 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 entrar aqui também navegar aqui no no site dá uma olhadinha aqui no app acho que isso aí vai ajudar já ajuda muitas e muitas pessoas e se nós tivéssemos pelo menos 5% do empresariado e das pessoas que lidam no dia a dia com os olhos focados da maneira com o olhar que você tem né os olhos focados nessa questão de poder ter empatia se colocar no lugar do outro e efetivamente desenvolver alguma coisa para fazer a diferença na vida dessas pessoas nós teríamos um mundo efetivamente melhor então Ronaldo muitíssimo obrigado aqui pela sua participação queria ver contigo se você tem aí alguma fala final e deixar alguma mensagem aqui para os nossos ouvintes bom eu acho que duas coisinhas que eu quero falar assim além de ficarem encantados com o tema de acharem legal vamos pensar o que a gente pode fazer daqui para frente sabe cada um de vocês que está aqui assistindo pense assim qual é a ação que eu posso fazer agora e quem tem deficiência quem exige o que é que eu posso exigir a mais para que o mundo seja mais acessível eu acho que essa é a mensagem a jornada para muitos começa aqui né então iniciem essa jornada não tenham medo de dar o primeiro passo porque ele é o mais importante para os próximos que vocês vão dar daqui para frente então eu encorajo ali com essa frase e sigam acompanhem o conteúdo da Renitalk o aplicativo nas lojas de aplicativo que é aquele tradutor que eu falei para vocês é de graça então baixem aprendam e vamos juntar forças para a gente tornar o mundo um ambiente muito mais inclusivo Ronaldo fantástico viu muitíssimo obrigada aqui pela sua participação vou convidá-lo intimá-lo desde logo a voltar outras vezes aqui na nossa escola foi uma delícia aqui conversar com você ouvir a tua empolgação o teu ânimo isso nos renova nos traz energia para seguir em frente para continuar para batalhar cada vez mais só tenho agradecer aqui em nome da escola em nome do doutor Paulo Sérgio a sua participação te desejar um sucesso enorme convidar todas as pessoas como você mencionou começar agora o que a gente pode fazer não só admirar mas efetivamente o que eu aqui naquele meu quadradinho que eu posso fazer para modificar alguma coisa para poder ajudar o que a gente consegue fazer às vezes por mais pequenino que seja às vezes tem uma repercussão enorme na vida de outras pessoas então muitíssimo obrigada aqui pela sua participação obrigada não sei se eu acertei mas muito obrigada obrigada a você obrigada aos nossos intérpretes de Libras aqui que sempre estão conosco nos auxiliam demais Daniel e Felipe hoje aqui conosco agradecer também a equipe da escola que fica aqui nos bastidores desenvolvendo um trabalho fantástico para que esses eventos se realizem eu tive um probleminha para entrar no começo até confesso aqui para os nossos ouvintes eu falei e a equipe da escola que me ajudou aqui foi uma correria então obrigada demais equipe obrigada a todos Ronaldo muito obrigada um excelente dia para todos nós e uma boa jornada e até a próxima